Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Mas eu quero falar justamente sobre o salário do pecado. O pecado ele trabalha e ele exige um pagamento. O pecado não se contenta só com desgastar a tua imagem. O pecado não se contenta só com desgastar e destruir o teu casamento. O pecado também deseja o pago ou a paga pelo que ele é, pelo que ele teve condições de fazer na tua vida. E o salário dele chama-se morte. Ele não está satisfeito com uma pequena queda, não está satisfeito com uma pequena ruína, não está satisfeito com tristeza, não está satisfeito com um casamento balançado, não está satisfeito com um casamento difícil. Ele só satisfaz com a morte completa, é a morte espiritual que satisfaz o pecado. Então o pecado quando vem, não vem para te desestabilizar, ele vem para te destruir. A Bíblia diz que a consciência concebendo dá luz ao pecado. É todo um planejamento de aproximação, de sedução, de engendramento, ou de assentamento dele dentro de você, para que ele cresça dentro de você e venha dar luz lá na frente. Então quando alguém peca, é algo que já sonhou, algo que já pensou, algo que já desejou. E a única forma de cortar esse ciclo não é lutar contra o pecado, é lutar antes de tudo contra a vinda do pecado. Quando ele vier num momento de sedução, quando ele vier num momento de aproximação, já cortar. Ah, eu tremi minha perna, corre. Ah, eu achei ela bonita, desaparece. Ah, eu achei ele legalzinho, some. Enquanto é tempo, escapa-te por tua vida. Não permita que ele venha fazer morada em você. Porque nós sempre dizemos, desde a escola dominical, que não é possível que a gente permita, não é possível que a gente não deixe que um pássaro pousa na nossa cabeça, ele pousa. Agora nós podemos permitir, não permitir que ele faça ninho. Nós podemos dizer, não, ninho não faz, você vai bater a mão, vai tirar, às vezes você está distraído, ele pousa. Mas ficar em você, então o pecado é assim, ele pode até pousar, ele pode até vir, mas não permita que ele fique em você. Porque o salário dele é caro, e ele vai cobrar caro. Ele vai cobrar a morte da tua vida espiritual, a morte do teu casamento, a morte do teu ministério, a morte da tua casa. Enfim, ele sempre vai cobrar a morte. Deus te abençoe e te dê vida, e vida com abundância.